Fala aí pessoal, beleza? Cooper aqui, treino de vocês. O... não o último, mas provavelmente um dos últimos vídeos de MW3 do canal Cooper HD. Eu que tô quase atingindo a meta aí de 150 inscritos, Black Ops 2, faltam 3 dias pra estrear. Sim, esse é um gameplay de Moab, eu acho que é a quarta Moab do canal, Moab in Drop Zone. Meu segundo e meu último Moab in Drop Zone, que eu pego na MP5. Eu pego a maior parte dos kills da MP5, mas acaba a bala. E aí eu pego mais kills, acho que mais uns 7 kills de G18 e 2 de G36C. Mas eu considero como se fosse de MP5, porque a maioria dos kills foi de MP5. E porque o último gameplay de MW3, esse título meio dramático, Adeus MW3. É, mas realmente, eu... com a estreia do Black Ops 2, eu acho que eu... Eu sempre jogo os cortes anteriores. Esses dias eu joguei WarGate War, MW2, me diverti bastante. Mas o MW3 eu acho que não vai ser um jogo que eu vou voltar a jogar com muita antecedência. Porque é um jogo realmente de séria decepção minha. Eu já falei pra vocês, porque eu odeio o MW3. Porque realmente foi um... como dizem nos outros vídeos, foi um fracasso. Como vários youtubers falaram, foi um fracasso, não gostaram. E esse vídeo também, no finalzinho dele, eu vou mostrar dois... Duas cenas de duas partidas que aconteceram comigo. Que realmente mostra uma coisa que mostra que o jogo é um lixo. É um lixo. E... vocês vão ver o porquê. Mas essa gameplay aí, eu me considerei muito especial. Eu tenho quatro... eu gravei quatro MW3 recentemente. São aqui gravados no meu PC. Mas eu achei essa que foi a que eu menos camperei. As outras eu acabei... até camperei nesse daí. Mas nas outras eu camperei bastante. E eu achei essa mais bonitinha pra colocar. Também era de Drop Zone, uma arma diferente. Que a outra foi de MP7... Duas de SR, uma de MP7. Teve uma de FAD. Mas eu resolvi colocar essa, que de FAD eu camperei demais. Essa já deu um lagzinho lá no teatro, mas... Tá, beleza. E o que eu tenho de expectativa pro Black Ops 2? Como eu disse, faltam três dias. No dia de hoje, que é dia 10 de novembro. E eu acho que você... Apesar de não terem revelado se vai ter que o streak secreto ou não. Uma grande vantagem da MW3 era ter a Moab. Apesar da MW2 também ter a Nuke, a Moab era um desafio maior ainda. Porque você não tinha ajuda dos kills do seu streak. Porque pra pegar a Nuke, você... Bastava pegar o Harrier. E não tem ninguém de extingir no outro time que você pegava o Nuke. Pegava o Harrier, Chopper, pronto. O Nuke. E aí não, é só na arma. Acaba a bala. Tem aqueles negócios mais de tensão. Eu já peguei muito o Nuke na minha vida. Mas o Moab nem tanto. Eu tô com um total de 13 Moab só. Só, né? Tava tentando pegar o Moab de Shotgun de Sniper. Só que não consegui. Sniper eu morri muitas vezes. 20, 21, 22. Muitas vezes, juro. Mas 20 vezes. Perdi muitos Moab de Sniper. Mas... Sei lá. É, tudo bem. Shotgun também foi muito difícil. Mas eu não peguei também. Mas paciência. Eu não peguei. Mas Black Ops 2 tá aí. E como eu gostei muito do World of War. Mas por que eu gostei muito do World of War? O World of War foi um jogo bem diferente. Segundo a Guerra Mundial, todas as armas eram diferentes. Porque se você reparar, todos os jogos tem a K-47. As mesmas Sub-Machine Guns, P-90. Tudo é igual. O World of War foi um estilo de jogo diferente. Não tinha Sniper. Não tinha Assault Rifle. Tinha Assault Rifle. Vai dar tudo estilo MK-14. FN Fall. E por isso que era muito diferente. Só tinha Sub-Machine Gun mesmo. Tinha pouca bala cada uma. E eu amei esse jogo. Eu achei muito bom. Os mapas, estilo de jogo totalmente diferente. Apesar dos hackers. E parece que Black Ops 2, já que vai ser no futuro, também vai ser um estilo de jogo muito diferente. E eu acho que eu vou adorar. Mesmo não terem revelado o K-Chic secreto. Falaram que ia ter, mas não ia ser letal. Mas vamos descobrir enquanto vamos jogando. Não vai que eu jogo e pego um aí. Mas fiquem tranquilos. Quando eu pegar o jogo, provavelmente vai ser dia 14. Essa hora eu quase morri. Tá vendo? Provavelmente vai ser dia 14 que eu vou pegar o Black Ops 2, lá na loja. Mas eu vou ver, porque acabaram as minhas provas. Eu já estou jogando bastante esses dias. E talvez chegue dia 13 na loja. Não se sabe, mas está mais previsto para dia 14. Mas dia 13 eu já vou ficar com o celular na mão, ligando para a loja do Vila Lobas, da Yuzi Games. E eu vou ficar lá esperando. E se eu não chegar dia 13, chegar dia 14 eu já combinei. Minha mãe vai me deixar lá no shopping. E eu vou ficar lá esperando até chegar o jogo. E aí quando eu chegar eu pego, mostro o papel, falo que eu já fiz a pré-venda. Pego, peço para ela buscar. E eu já pego o jogo e jogo. Bom, porque... Nossa, estou muito ansioso para esse jogo. E... Eu acho que... Nossa, meu. Vai ser muito épico a hora que eu for pegar o jogo e tal. E eu já estou tentando. No dia que eu pegar eu vou tentar gravar e já pôr lá no... No YouTube. Porque as partidas acho que vão fazer bastante sucesso. Porque vai ter muita gente procurando e muita gente desconhecida vai achar. Essa é a parte que eu pego a minha Moab e tal. E... Bom, está acabando aí o vídeo da Moab. E eu vou mostrar as duas partes que eu achei um absurdo. De... Do MW3 em si. Nessa hora que explode. Tudo bonitinho, certinho. E... Ok. E... Vamos lá... Falar sobre o novo... Sobre a nova parte. Essa parte eu achei um absurdo. Vejam só o que aconteceu. Eu cheguei. Errei o primeiro tiro. Acertei o segundo na cabeça. Acertei o terceiro na cabeça e errei o último. Vejam só. Eu dei dois tiros na cabeça dele. Ele não morreu. Motivos para rodear o MW3. Esse é o primeiro. Eu estava tentando pegar o... Ahm... 40 headshots com a KSG. Por isso que eu tentei mirar na cabeça. E esse é o segundo fato. Eu estava jogando CTF. E essa é a Final Q-Camp mais ridícula da minha vida. O cara simplesmente estava parado mirando para esse canto. Porque ele sabia que os caras iam dar respawn lá. E eu acho que isso não... Sei lá. Não tem cabimento. Isso... Eu acho isso um absurdo. Sinceramente, isso é um absurdo. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses são os motivos. Porque eu... Um dos motivos, né? Tem muitos. Da Dimensand. Firenestand. Martidon. Deathstreet. Nem se fala. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de largar o seu joinha. Por favor. Ajuda muito na divulgação do vídeo. Estou com quase 150 inscritos. Por favor, ajude. Divulgando para os amigos. E se inscreva aí também. Se você não é inscrito. Por favor. E que vai ter muito gameplay de Black Ops 2 mesmo. Muito mesmo. Vai ter, claro. A série de Minecraft. Junto com o G-SQ. Vai ter... O fim do Detonado Skylander. Fim não. Estamos na metade, né? Vai ver a continuação do Detonado Skylander. E é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo. E é isso. Falou, falou, falou. Tchau.